Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito bom dia! Aqui quem fala é o Matheus Conceição, mais um dia trazendo informações e notícias para você aposentado, pensionista e beneficiário do INSS. Eu tenho duas notícias importantíssimas, sobretudo para você que tem entre 40 anos de idade e 60 anos de idade. Fique comigo nesse vídeo que eu tenho muitas informações importantes, mas antes de irmos para as informações, eu conto muito com a sua ajuda para que você curta esse vídeo, se inscreva aqui embaixo no canal se você ainda não é inscrito ou se você ainda não é inscrita e também não esqueça de registrar aqui embaixo os seus comentários. E sem mais enrolação está aí na tela para vocês a primeira notícia, olha só, INSS alerta para golpes que prejudicam aposentados. Além de dados pessoais, os exterionatários pedem a transferência de dinheiro para a liberação de supostos benefícios. Olha só que absurdo, gente, acompanha aí, olha só. O INSS alerta para alguns tipos de golpe contra aposentados e pensionistas. Essa prática se tornou comum nos últimos anos em várias regiões do país. A maioria das situações ocorre por meio de ligação telefônica aos segurados ou envio de mensagens por e-mail. Além de dados pessoais, os exterionatários pedem a transferência de dinheiro para a liberação de supostos benefícios. Segundo o INSS, em um desses golpes, os criminosos têm se passado por integrantes do Conselho Nacional de Previdência Social, CNPS, visando pedir a transferência de dinheiro para liberar supostos valores de benefícios atrasados. Os exterionatários ligam para o segurado argumentando que ele teria direito a receber quantias atrasadas de valores pagos pela Previdência Social. Para a liberação do dinheiro, é solicitado que o segurado informe dados pessoais, além de efetuar o depósito de determinada quantia em uma conta bancária. Falsa revisão de benefício. Outra prática fraudulenta aplicada é a da falsa revisão de benefício. Nesse tipo de golpe, os exterionatários abordam o segurado e afirmam que ele teria direito a receber valores referentes a uma falsa revisão de benefícios concedidos em governos anteriores. Também é solicitada a transferência de dinheiro para outra conta para revisão fraudulenta. Segundo a Previdência Social, todas as revisões de benefícios são baseadas na legislação e os segurados não. Não precisam fazer nenhum pagamento para ter direito. Tomem muito cuidado com esse tipo de golpe. É um novo golpe na praça. Muita gente tem caído. Coloca aqui se você supostamente foi vítima ou se até mesmo você já foi vítima de algum golpe, que é muito importante. Mais um golpe aí. Golpe da falsa auditoria da Previdência. Outro tipo de situação é da falsa auditoria geral da Previdência. Nessa modalidade, os criminosos enviam documentos assegurados, convocando-os para uma chamada para resgate. Segundo o documento, os segurados teriam direito a resgate de valores devidos a participantes de carteiras de pecúlio, que teriam sido descontados da folha de pagamento, como a aposentadoria complementar informou a Previdência Social. Acrescentando ainda que ela não pede dados pessoais dos seus segurados por e-mail ou telefone e alertando para que ninguém disponibilize esse tipo de informação. O INSS esclareceu que não realiza nenhuma forma de cobrança para prestar o atendimento nem serviços. Então, como se prevenir, Matheus, afinal? Bom, ainda de acordo com a Previdência, a principal recomendação para os segurados é que não forneçam dados pessoais. Não utilizem intermediários para entrar em contato com a Previdência, nem, em hipótese alguma, depositem qualquer quantia para ter direito a algum benefício previdenciário. E o que fazer se você já foi vítima do golpe? Bom, caso a pessoa tenha sido vítima de algum tipo de golpe, deve procurar a ouvidoria e também registrar boletim de ocorrência numa delegacia da polícia. Saiba como se prevenir de golpe no empréstimo consignado. Esse é mais um golpe aí que o pessoal tem aplicado, tá? Tome cuidado, não forneça dados pessoais, né? Os criminosos também utilizam aí desse golpe. Ligam, pedindo dados pessoais para poder eventualmente fazer empréstimos no seu nome. Você fica com a dívida e o bandido vai lá e fica com o dinheiro. Tome muito cuidado, beleza? Essa era a primeira notícia que eu tinha para vocês, muito importante. Agora, se você tem entre 40 e 60 anos de idade, acompanhe a nossa segunda matéria. Olha só, regras atuais do INSS para quem tem entre 40 e 60 anos terem a aposentadoria. Matéria muito interessante aqui, olha só. Desde a reforma da Previdência, em novembro de 2019, trabalhadores interessados em planejar suas respectivas aposentadorias precisam pensar em ao menos sete, sete regras de acesso aos benefícios comuns por idade ou tempo de contribuição, além dos sistemas especiais para públicos específicos como os deficientes e empregados em atividades insalubres, rurais e da educação. Diante desse desafio que se tornou o planejamento previdenciário, o escritório BOC Advogados produziu uma análise sobre como os segurados INSS nascidos entre 1960 e 1980 poderão se enquadrar nessas regras. Olha só, a análise não é uma fórmula exata, tá? Essa questão do planejamento previdenciário, mas aponta caminhos e faz alguns alertas sobre os principais pontos a serem observados por trabalhadores que são na casa dos 40, 50 e 60 anos de idade. O público de 60 anos é classificado pelo autor da análise, o advogado previdenciarista Hilário BOC, como a geração do direito adquirido. Os sessentões têm em comum elevados períodos de contribuição e ainda não têm, não tenham se aposentado pela antiga aposentadoria por tempo de contribuição. Possivelmente já têm direito a esse benefício, mas eles devem ficar atentos à possibilidade de se beneficiar do que BOC chama de milagre da aposentadoria, que é a regra criada pela reforma que permite descartar contribuições com valores baixos no cálculo da média salarial que dará origem à aposentadoria. O governo certamente tentará fechar essa brecha, mas isso não é fácil, porque é necessário modificar a legislação. Essa é a famosa, é o famoso milagre da aposentadoria, né? Enquanto isso, quem tiver a chance poderá até dobrar a aposentadoria com uma única contribuição sobre o teto da Previdência, comenta o advogado. O milagre mencionado por BOC, porém, só é acessível para beneficiários que podem se aposentar com idade mínima e possuem contribuições suficientes para descartar a maior parte delas e ainda manter a carência de 15 anos de recolhimentos. As regras de transição da reforma tinham como principal foco os trabalhadores na casa dos 50 anos e, por isso, é esse público que terá ao longo dos próximos anos a possibilidade de alcançar a maior parte dos requisitos de diferentes sistemas de acesso à aposentadoria. O perigo para esses trabalhadores é entrar no site meu INSS e aceitar a primeira aposentadoria disponível, como se estivessem comprando algo pela internet, diz BOC. Em muitos casos, alguns meses de espera ou a busca por contribuições desconsideradas para o INSS podem garantir para você uma renda maior, um benefício maior. Verificar a documentação original para corrigir falhas no KINIS e, assim, aumentar ao máximo o tempo de contribuição e até a possibilidade de enquadramento em uma aposentadoria especial deve ser o principal foco dos 50 anos, segundo o advogado. Já os 40 anos caíram no que o especialista descreve como vácuo previdenciário. A reforma cria um vácuo na concessão de benefícios, porque esse pessoal na casa dos 40 anos vai demorar aproximadamente duas décadas ou mais para conseguir se aposentar por idade, algo bom para o sistema, mas ruim para esses trabalhadores. Além de seguir contribuindo com o INSS, esse grupo deve pensar em rendas complementares para a aposentadoria, como aplicações financeiras, seguros e investimentos em negócios próprios, diz BOC. Então, aqui, gente, tem aqui as possibilidades de 40 anos, 60 anos, que tem essa questão do milagre da aposentadoria que nós já explicamos, 50 anos, né? As regras aqui que nós já trouxemos, os pedágios, 40, 50, pedágios 50%, 100%, não vou adentrar nesse momento na questão das regras de transição, mas se vocês quiserem que eu traga essas regras, coloque aqui nos comentários, né? Matheus, traz a regra de transição, né? Me explica um pouco melhor sobre esse assunto que eu trago para vocês em detalhes, tá? Se você gostou desse tipo de conteúdo e se você quer mais conteúdos como esse, coloque aqui nos comentários, deixa o like aí para fortalecer e para trazermos a complementação desse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito ou se você ainda não é inscrita e registre também os seus comentários, é muito importante, beleza? Até o nosso próximo encontro, até a nossa próxima notícia e tchau, tchau!